A gente vai falar do tiroteio e desespero aqui no Cidade Alerta agora, hein? Dois homens foram rendidos por assaltantes. Eles foram obrigados a descer do carro. E aí esses bandidos levaram um malote de 100 mil reais. E na fuga, eles atiraram diversas vezes contra os pneus do carro, contra a lataria, em direção às vítimas, hein? Olha, o nosso Rodinei Vieira está na Delegacia de Furtos e Roubos e vai trazer as últimas informações desse caso. Ô Rodinei, essa história tá muito estranha. Porque quantas pessoas andam com menor quantia de dinheiro durante o dia pelas ruas, não só de Curitiba, do Brasil, e ali tinha 100 mil e a gatunagem sabia, não é? Pois é, Lúcio. Inclusive o nosso jornalismo aqui está tomando muito cuidado com as informações. Somente tudo que nós estamos trazendo aqui, só estamos trazendo o que nós estamos recebendo. Aliás, estamos checando o tempo, temos aí a veracidade da informação. Porque nós recebemos inúmeras informações, várias versões sobre o que realmente teria acontecido e, obviamente, a gente está tomando muito cuidado para não trazer nenhuma informação incompleta. Afinal de contas, a gente faz o jornalismo correto, completo. A gente traz a notícia do jeito que ela é. Nossa equipe, desde que nós ficamos sabendo hoje pela manhã desse roubo, desse assalto que aconteceu ali no Moçungui, no Moçungui, fomos até o local. À tarde, as vítimas estiveram aqui prestando depoimento. Mas antes, vamos entender como tudo isso aconteceu com a reportagem da Bruna Frenner. O morador da região filmou a ação dos bandidos. É possível ver que os criminosos colocam os dois ocupantes do Jeep Renegade no chão e depois mandam entrar no veículo novamente. Logo na sequência, os assaltantes atiram algumas vezes. Olha, aqui atrás de mim o tubo do Moçungui, uma área considerada nobre aqui da região de Curitiba. E aqui está o Jeep Renegade, que foi abordado, então, por esses criminosos. A informação que nós temos até o momento é que esse carro pertence a um fazendeiro que estava, então, com uma quantia de aproximadamente 100 mil reais e foi perseguido, então, por esses criminosos. Quando chegou aqui, os dois integrantes desse carro, os dois ocupantes desse carro foram abordados, então. E no vídeo a gente consegue ouvir, então, os disparos de arma de fogo. A informação até o momento é que ninguém foi ferido nessa situação e que eles atiraram aqui nos pneus desse veículo. A vítima não quis conversar com a nossa equipe e, nesse momento, é conduzida, então. Vai até a delegacia para poder prestar os esclarecimentos de tudo o que aconteceu. Outra informação importante é que nós temos também esse dado, essa informação de que os criminosos trocaram o HB20 já por outro veículo. A gente pensou que fosse assalto à estação Tubo. Aí, chegando no local, já tinha uma viatura da PM e o que foi repassado, que seria a saída de banco. A princípio, eram dois condutores, um condutor e um passageiro. Estão bem, não foram alvejados, não foi necessário o apoio médico. Só estão nervosos aí com a situação. Um outro morador também fez imagens. Note que o homem conduz a vítima, que está de vermelho. O assaltante parece estar de luvas descartáveis. O outro criminoso também leva a vítima para dentro do jipe. Eles, então, fecham as portas do carro e, depois, um deles atira nos pneus. Vamos lá, Lúcio. O seguinte, as vítimas, nós conseguimos identificá-las. Obviamente que não vamos trazer o nome, mas se trata, então, de um idoso de 62 anos. Ele, que seria, então, o portador ou proprietário, dono desse dinheiro todo. E, junto com ele, estava um outro rapaz de 46 anos. Hoje pela tarde, eles estiveram aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba. Prestaram depoimento, inclusive, em dado momento ali, quando foram perguntados sobre a origem de todo esse dinheiro vivo. Afinal de contas, a gente sabe que isso não é muito comum, não é muito normal disso acontecer. Houve ali, né, os ânimos ficaram aflorados, o clima acabou esquentando um pouco. Mas o fato é que, até o momento, pelo menos, não foi realmente explicado a origem desse dinheiro, para que teria sido pego esse dinheiro e levado para a Delegacia. Também foi levantada a possibilidade de ter sido ali um possível assalto, fake e tudo mais. Essa versão foi descartada, pelo menos inicialmente, pela investigação aqui da Delegacia de Furtos e Roubos. Isso porque, como a gente já mostrou no começo do programa, né, onde as balas foram atingidas, aliás, atingiu o carro. Essa direção aqui, onde o tiro foi efetuado, pelo menos inicialmente, descarta a possibilidade de ter sido fake esse assalto. Isso porque esses tiros aqui poderiam ter atingido as duas pessoas, né, os dois homens que estavam dentro do carro. Tá certo, então, Roginei, obrigado pelas suas informações. O Cidade Letra continua acompanhando esse caso e vão surgir novidades, com certeza. É muita câmera por ali, já, já, durante a semana, semana que vem, até mesmo bem antes da volta do patrão, a gente vai trazer para você aqui mais informações sobre esse caso. Combinado? Estamos de olho, estamos firmes, acompanhando tudo para e passo, viu?